Unicórnio! As meninas amam! E essa decoração ficou simplesmente incrível! Fica comigo e venha conferir logo depois da vinheta e já se inscreva! Vamos lá? Unicórnio! Tema delicado, encantador! Hoje escolhido para o aniversário de um aninho! Preparamos tudo de uma forma muito especial! Se você é decoradora, saiba que os kits Pegmont é uma maneira inteligente e prática de você girar o seu acervo! Se você é mamãe de plantão, é uma forma econômica de você fazer uma festa linda, como ficou esta daqui! Painel sublimado de unicórnio, flores, displays de mesa, displays de chão, um lindo bolo! Se você chegou até aqui, ou conhece a aniversariante, ou está em busca de inspirações de unicórnio! Sabia que no nosso canal existe uma playlist com muitas ideias de decorações de kit Pegmont? Você chegou no lugar certo! Conte para nós, de onde está nos assistindo? Já se inscreva, comente e se tiver dúvidas, pode colocar aí também! Vamos responder tudo! Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo! E valeu!